Os parlamentares da CPI que apura a morte de policiais decidiram convocar o secretário de administração penitenciária, Coronel Eri Ribeiro, que ainda não mandou documentos pedidos pela comissão. Também aprovaram convite a promotora Glaucia Santana, que investigou problemas relacionados à Polícia Militar, e as pesquisadoras da Fiocruz, Ednilza Ramos de Souza e Maria Cecília Minaio, que estudam doenças ocupacionais, para apresentar dados sobre os trabalhos desenvolvidos por elas. No prazo máximo de 20 dias, temos esse relatório pronto para demonstrar à sociedade o sacrifício que é imposto aos profissionais da segurança pública no Rio de Janeiro, porque o número de mortos é muito grande.